Olá amigos do blog Dicas de Livros Virtuais Estou colocando uma postagem de um super pacote de 1553 livros que estão na extensão Mobi e AZW13 para serem lidos no Kindle ou no Mobile no smartphone também então está aqui a lista dos livros no final vocês vão achar este link aqui vai ser enviado, observa ali embaixo nessa região aqui, vai aparecer o link E2, ED2K, barra barra filha, livros esse aqui é um link que vai para o nosso Dream Mule está aqui, olha aqui na parte inferior, direita da tela, Dream Mule conectado então clicando aqui eu vou ir lá para o Dream Mule veja, vai aparecer na tela esta mensagem aqui daí eu clico aqui em abrir link e daí a gente já vai começar a multiplicar este link aqui e para instalar este programa aqui, o Dream Mule caso não tenha instalado, procurem aqui no meu canal aí que eu já fiz um tutorial de como instalar este programa, o Dream Mule e como configurar também então espero que vocês aproveitem bastante esse super pacote então de livros nas extensões Mobi AZ3 para ler no Kindle e para ler também no smartphone sem problemas, usando aplicativos diversos que a gente encontra lá no Google Play então, boa leitura a todos